Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gostaria de começar esse vídeo fazendo um pedido, rapaziada. Você, você aí, que vê uma série, que tá viciada naquela série, você deixa aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários. Tô precisando de umas séries e tal pra dar uma oxigenada, mas não tô pedindo isso à toa. Tô pedindo porque o vídeo vai ter uma temática parecida com o mundo da dramaturgia. Vamos falar de Peaky Blinders. Se a pronúncia tiver uma merda, eu peço perdão, mas é Peaky Blinders. Por que eu vou falar de Peaky Blinders? Tiago, você já viu Peaky Blinders? Nunca vi Peaky Blinders. Nunca vi, nunca vi. Confesso que eu nunca vi. Mas eu sei que tem alguma coisa lá na série que fala que tem que ser frio e calculista. Então acho que é um bom conselho, é uma boa indicação pro Atlético enfrentar esse Havaí e se classificar na Copa do Brasil. Por quê? A gente vai explicar agora. Quando a gente pegou o Havaí ali no sorteio, eu falei, cara, podia ser pior, mas podia ser melhor também. A gente podia pegar um 4 de junho, de julho, de junho, sei lá, ou pegar um RB Bragantino. Então são confrontos assim de níveis bem diferentes. O nível de enfrentamento realmente é outro. Você pode pegar um time de série J, que nem tá disputando campeonato nacional, ou pode pegar um dos favoritos e classificar pra Libertadores na série A. Questão é, o timezinho que a gente pegou era aquele meio termo ali chato. E a Copa do Brasil é traiçoeira, Peaky. Copa do Brasil é traiçoeira, Copa do Brasil é complicadinha. A quantidade de eliminações improváveis que existem por edição. Eu não tô falando uma vez ou outra, não. Por edição. Se a gente for pegar aí do Atlético, tem várias. Do Coxa, tem várias. O Coxa, inclusive, tá especializado nisso, né? Alô, Manaus, hein? Inclusive, um abraço pra galera de Manaus. Nosso Roberto Takai sempre tá aqui assistindo. Os times do Rio e os times de São Paulo. Então, é sempre muito comum você ter esse acompanhamento de situações que não se esperava. É o terror dos caras que apostam, dos caras que botam dinheiro. É a Copa do Brasil. E o Havaí, junto com essa competição traiçoeira, é um clube que tem os caras muito cascudos, mano. O Havaí tem os caras muito cascudos. Muito, 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 muito cascudos. Edilson, Bruno Silva, Betão, próprio Fagner Alemão, Júnior Dutra, Valdívia. É uma galera, cara, que tá acostumada com um jogo de primeiro escala nascido futebol sul-americano. Tá acostumada com Libertadores, tá acostumada com, porra, Campeonato Brasileiro disputar lá em cima. Sabe? Pô, Valdívia chegou a semifinal de Libertadores com o Inter. O Edilson foi campeão de Libertadores com o Grêmio. Então, são os caras que já pegaram muito mata-mata aí, e eles sabem como se comportar em mata-mata. E eles sabem também ser o time bom do mata-mata, que vai ter obrigação, que vai precisar construir, que vai precisar ser o dono do jogo. Mas também eles já fizeram parte do time ruim do mata-mata. Em alguns momentos, o time ruim do mata-mata, ele tem menos responsabilidade, então ele vem mais leve pro confronto. É interessante isso, cara. Como o time, quando ele é melhor, cada vez melhor, ele se lota de responsabilidade, precisa agregar ali ao jogo, precisa construir, precisa gerar uma série de situações pra agredir o time, que no caso é o pior. Só que se defender é muito mais fácil, porra. Só que se defender é muito mais fácil. Então, se você for me perguntar, Thiago, quem tem a missão mais fácil? Lembrando que não tem gol fora de casa nessa Copa do Brasil. Quem tem a missão mais fácil pra se classificar? O Atlético ou o Havaí? Cara, eu acho que é o Havaí. Ficar lá atrás se defendendo fechadinho, dando chutão? Pode dar certo, não pode? Não pode dar certo? O que é mais fácil? Você ficar lá fechadinho, dando chutão? Ou você tentar construir jogadas? Usar o bloco alto? Avançar os seus alas pra gerar uma superioridade numérica através da amplitude dos pontos que vão jogar por dentro na entrelinha? Isso é uma explicação séria, tá? Eu só tô utilizando a explicação pra você ver a diferença. Um tem uma missão muito mais simples que o outro, papai. Um tem a missão muito mais simples que o outro. E a partir que um tem a missão muito mais simples que o outro, fica uma situação assim de medo. Eu tô com medo. Eu confesso. O jogo contra o Havaí me dá medo. Me dá receio. Porque a gente viu nas últimas temporadas um Atlético muito forte em mata-mata. A Copa do Brasil de 2019 foi um absurdo, pô. Passar pelo Flamengo. Depois de tudo que aconteceu na arena. Quantidade de gol anulado. Pênalti anulado. Pá, pá, pá. Diego Alves metendo a mão na bola fora da área. Pô, foi um jogo pra demolir o emocional do Atlético. Demolir. Mas não. O Atlético se manteu firme. Saiu perdendo no Maracanã. Buscou o gol. O golaço do Rony. Aí tem o jogo contra o Grêmio. Toma 2x0. Faz mudanças técnicas, táticas. Tira os medalhões. Bota Cittadini. Bota Kelvin. Bota sei lá quem. Bota o Bambu. Que Bambu. Que Bambu. Sim. Aí dá certo também. Jogo contra o Inter. Berarrio com o maior público da sua história. Então o Atlético foi tendo uma capacidade emocional nessa conquista estrondosa. Estrondosa. Assim. Foram jogos que o Atlético mostrou ser muito forte emocionalmente. Porque se não fosse, já teria sido eliminado logo pro Flamengo, cara. E não seria um absurdo, tá ligado? Não seria um absurdo. Flamengo, naquele momento, ainda não era o Flamengo. Mas era um time com muito mais investimento. Era um time com muito mais força. Então acredito que se a gente fosse caminhar pra um lado de entender como a gente conseguiu ser campeão. A gente volta pra história do frio calculista. A gente volta pra história do frio calculista. Se o Rony não tivesse sido frio calculista na frente do Diego Alves, a gente não teria sido campeão. Se o Santos não tivesse sido frio calculista, ele teria se jogado no pênalti do Diego e não esperado a batida no meio do gol. Se a gente não tivesse sido frio calculista, o Thiago Nunes não teria feito as mudanças contra o Grêmio. Se a gente não tivesse sido frio calculista, o Inter, que veio pra Arena da Baixada com a intenção de levar o jogo pra um 0x0 pra decidir no Beira Rio, teria conseguido. Agora a gente vai sair de 2019, né? Eu nem gosto de fazer muito essas viagens no tempo, mas a gente vai sair de 2019 e vamos pra 2021. Será que esse Atlético consegue ser frio calculista? Porque o Luiz Souza, inclusive, já apontou algo bem interessante. No final das contas, o Atlético já teve alguns jogos com uma bagagem emocional bem intensa. Tipo, se perder, poderia ter dado o Rio na Sul-Americana, Metropolitanos fora de casa, Belgar em casa. Eram jogos assim que... não tô falando do nível de enfrentamento, não. Tô falando que se a gente tivesse perdido, poderia ter complicado, legal. Já teve comecinho ali de mata-mata de Paraná, mas eu acho que isso é muito ok. E o time se comportou bem nesses dois jogos. Mas eu fico pensando, se a gente voltar um pouquinho, uma semana atrás, e lembrar de Atlético e Havaí, tudo que o Atlético não conseguiu ser foi frio e calculista. Cara, a quantidade de gol que o Atlético perdeu contra o Havaí, que era simplesmente olhar a movimentação do Glebson. Ah, ele tá indo pra direita, eu vou bater na esquerda. Porra, aquela do Nicão que ele tenta atirar no contra-pé, se ele bate no alto é gol, pai. Se ele bate no alto é gol. Tem uma do Nicolas também, que ele podia deslocar no outro canto contra-pé, pô. E eu não tô falando isso porque eu sou um craque de bola, não. Tô falando isso porque é óbvio. E essa situação ofensiva que vem acompanhando a gente ao longo da temporada, é uma situação foda, mano. É uma situação foda, porque mostra que os caras não têm um preparo emocional em muitos momentos pra botar a bolinha dentro do gol. Tá ligado? Mas aí a gente caminha pro outro ladinho também. A gente caminha pro outro ladinho também. A quantidade de jogadores expulsos que os nossos adversários já tiveram. Muito, mano. Muito, 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 muito. Porque o Atlético tem cabeça. Eu acho que pra time ser vencedor, mano, ele tem que ter cabeça. Ele tem que ter cabeça. Se você for pegar o Flamengo, campeão de Libertadores, pô, foi um time que esperou o momento certo, foi lá, fez dois gols no final. Palmeiras, a mesma coisa. A gente fala tanto do saber sofrer. Cara, o saber sofrer que o Palmeiras meteu contra o River na segunda semifinal aqui no Allianz Parque. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que pressão louca foi aquela, mano. Que pressão louca foi aquela. Foi extremamente inacreditável o Palmeiras ter conseguido segurar aquele resultado. Extremamente inacreditável. No final das contas, fazendo um resumo disso tudo, acho que a gente tem um time melhor. Acho que a gente pode golear o Havaí. Acho que o Havaí é um time fraco. Acho que o Havaí quase perdeu pro Vila Nova em casa. Pô, quase tomou uma sarrafada da gente. Mas eu acho o jogo perigoso. Eu acho o jogo perigoso. Se for 5x0 Atlético, eu vou achar ok. Mas que eu tô com medo, eu tô. Juro pra vocês. Tô com esse receio. E daqui a pouco, a gente vai ter live pra falar do jogo. E amanhã eu vou contar como eu escalaria o time. A gente vai mais pra parte tática. Agora foi pra mais pra parte conceitual, pra parte lúdica. Furacão. Alô, Furacão. Tem que ser frio e calculista. Valeu? Tamo, gente, tá nóis.